Retire os adornos, relógio, anéis, alianças e pulseiras. Aplique na palma da mão quantidade suficiente do produto alcoólico para cobrir todas as superfícies das mãos. Friccione as palmas das mãos entre si, friccione a palma da mão direita contra o dorso da esquerda e vice-versa, entrelaçando os dedos. Friccione o polegar direito com o auxílio da palma da mão esquerda e vice-versa, utilizando movimentos circulares. Em seguida, friccione polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita e vice-versa, fazendo movimentos circulares. E, por último, friccione os punhos com movimentos circulares. A fricção deve ser realizada até secar o álcool e não se deve utilizar o papel toalha. O tempo recomendado para essa técnica é de 20 a 30 segundos. Observação A técnica para a higienização das mãos com água e sabonete líquido segue os mesmos passos descritos para a preparação alcoólica. Porém, o tempo recomendado é de 40 a 60 segundos e necessita utilizar o papel toalha para secar as mãos. A técnica para a higienização das mãos com água e sabonete líquido segue os mesmos passos descritos. Legenda Adriana Zanotto